Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, como vocês viram aí no início, Granny 3 The Twins, The Twins gente, Bobby Bucky, nossos besties que eu chamo de filho da Granny, pois é, Granny 3 The Twins, como assim? Será que os filhos da Granny se mudaram pra cá? Olha como a casa tá diferente, eu tô achando que a gente vai achar os filhos da Granny por aí galera, galera, já vou deixando de palavra secreta, filhos, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem, filhos, vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão, deixou aí o likezão, não vale mentir não, comentou filho, olha lá, bora para o game, olá lá. Gente, a casa tá completamente diferente, até o tapete, no estilo do The Twins, o Grandpa eu acho que não tá com a cara do The Twins não, hein, eu acho que não, eu achei que de repente Granny e Grandpa iam virar The Twins, mas não sei, vamos ver, vamos ver, não vamos nos precipitar. E esse mod é do Abdúlila, e o Abdúlila, quando ele faz, olha, tá muito parecido com o The Twins, até o direcional, tudo galera, que topzera, olha que topzera. Ó, o Abdúlila, como eu tava falando aí pra vocês, gente, quando ele faz o mod do The Twins, quando ele faz o mod do Granny 3, normalmente ele muda muita coisa de lugar, ele não só muda as texturas, ele muda, olha, tá muito, olha, até o trem, ele muda muita coisa de lugar. Então, vamos ver se ele vai ter mudado coisas de lugar, se as coisas vão tá no lugar certo, ok? Vamos ver direitinho, vamos ver se a gente consegue vencer. Belezinha, belezura, porque, gente, eu era um show de lubrícia aqui no Granny 3, quando eu comecei. Agora eu sou ok, né, eu sou melhor no Granny 1.8, né, no Granny 1.8 eu sou melhor. Ó, desceu o véia, véio, tu é surdo? Eu vou esperar. Ah, bom, ah, bom, espere mesmo, Renatinha, que senão você vai se lascar. Tô me sentindo completamente na casa do The Twins, até porque quando a gente vai pro The Twins, a gente pode, olha que maneiro, a gente pode colocar o véio e a véia de visitante, né? Fica bem mais difícil. Eita, gente, tá travando muito. Fica bem mais difícil, né, a gente com um véio e com a véia de visitante. Normalmente a gente precisa usar a máscara da Eslendrina, mas dá pra colocar eles lá na casa do The Twins, então por que não colocar o The Twins na casa dos véios, né? Por que não? Bora. O The Twins na casa dos véios. Beleza, galera. Eu vou indo, né? Eu vou indo aqui por fora, pra gente não... Eita! Ah, não, minha nossa senhora! Gente, a casa tá topzera, nível Master Blaster, hein? Criador do mod, como sempre, vai tá na descrição do game. Só não ponho quando eu não sei ou não lembro quem é, aí vocês podem me ajudar. Gente, até o telhado, cara. Olha só, tá muito topzera, hein? Ah, meu pai, eu morri? Como? Sério? Eu caí certinho, no lugar certinho, gente. Agora, lascou que eu vou ter que ir lá pra cima de novo, porque eu preciso pegar de volta meu... Gente, do céu, do céu, do céu... Será que o véio me matou? Será que eu tomei um tiro e eu não vi? Porque eu caí certinho, no lugar certinho, gente. Entendi, foi nada. Entendi, foi nada. Deixa eu aumentar um pouco o som, que eu tô achando o som baixo. Mas, eu não entendi, foi nada, galera. Pode vir, bando de véios. Eles são muito apaixonados, né? Vêm um juntinho do outro, igual um gafanhoto. E eu falo que o Bob e o Bug são filhos dele, mas todo mundo fala que não, né? As pessoas ficam até com raiva de mim. Mas eu acho que algum parentesco tem ali, gente, porque tá tudo no mesmo game. Eles são parecidos, né? Eles têm a mesma vibe, assim. Vem, gente! Beleza. Eles têm a mesma vibe de querer matar os outros, né? Mais ou menos isso. Bora lá. Bora lá, valorizando o Renatinha Games, deixando curtida. Curtida não paga. Então, já deixa aí a curtida, já me ajuda, beleza? E borinha. Tá muito maneiro, gente. Tá muito topezeira. Bora, bora. Gente, eu não sei o que aconteceu aqui. Então, vou agachadinho, ok? Ó. Porque eu não sei o que aconteceu, que a gente não... Eu não sei se foi o véio. Eu não sei real, assim, oficial. Então, já vi a pedrinha aqui. Beleza. Eu não ouvi nenhum... Aham! Então, eu acho que não foi o véio. A porta tá fechada. Vamos ver se a gente acha outra pedrinha, porque a gente precisa matar os dois, né? Ai, meu Deus! Eita, pensamento rápido! Tive uma reação rápida ali, hein, galera? Uma reação rápida, beleza. Então, vamos lá. Vamos chamar a véia? Matar o véio, matar a véia pra gente começar. Aí sim, a fazer as coisas que a gente precisou fazer, né? Bora lá. Vem véia, vem Bob, vem Bucky, vem Branny, vem Grandpa. Eita, lelê. Inventa cada coisa. Vem, galera! Estou só esperando vocês. Vem, véia. Vem, véia. Ai, meu Deus! De novo? Não! Gente, acho que a véia tá surda. Tá vindo, ó. Na boca. Toma. A música! A música do The Twins. Será que o véio vai vir, gente? De lá? De cá? Vou esperar um pouco, senão vou embora, hein? Demorou demais. Vamos lá. Não tô vendo o véio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou descer e já vou abrir lá embaixo, tá, gente? Porque se não lascou. Se não lascou. Então, eu já vou descer. Já vou abrir aqui. Ih! Ai, gente! Não, não, não. Atirei sem querer. Eita, lelê. Quanto show de nube se... Pediu pra ser nube demais. Pediu pra ser nube. Passou na fila um milhão de vezes. Vamos lá. Vamos ter que, agora, achar o véio de alguma forma... Pra poder roubar a arma dele. Que, agora, nessas alturas, o véio já acordou. Deixa eu ver se o véio tá por aqui. Não. Tô com medo. Porque pode dar de cara com o véio e pode dar de cara com o véio, né? Ninguém. Eu queria dar de cara com o véio aqui. Toma. Justamente pra isso, ó. Beleza. Agora... Ai! Sai, sai! Ah! Ah! Ai, gente! Sabe aquele nível de ódio bem grande? É assim que eu tô. Porque a Eslendrina acabou comigo. Eu falei que eu não era mais nube no Granny 3, né? Foi isso. Eu não podia ter começado falando isso. Comecei falando isso. O show de nubice veio com força. O show de nubice... Vem. Vem. Eita. Eita, Lili. Aí, lascou. Vem pegar aqui, ó. Vem logo, caramba! Eita, gente. Olha. Vou falar pra vocês. Se eu vencer, vai ser muito na raça. Ó, desceu a véia. Cadê o véio? Desce o véio, por favor. Desce o véio. Eita, gente. Se ele não descer, a gente vai ter que ir. Desceu. Eita, o véio. Eita, o véio. Eita, o véio. Eita, o véio. Vai, ô trochona. Trochube, né? Trochube. Quem não sabe, quem tá chegando aí agora no canal, seja bem-vindo. Um dos meus apelidos aqui é trochube. Trocha com nube. Cadê as pedrinhas? Nenhuma, gente. Aí também complica, né? Aí complica. Ó, só. Tá uma falta de pedra aqui, gente. Que que é isso? Ah, véio, véio. Véio, véio. Eles pediram a ajuda dos filhos, né? Eita, gente. Eita, gente. Cadê? Agora sim. Beleza, gente. Agora eu vou acabar com eles. Vocês vão ver se não. É ruim de não. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, que ódios. Gente, sério. Ai, gente. Sério, sério, sério. Eu não sei, cara. Sinceramente. Eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Hoje. É uma vergonha, né? É uma vergonha grande. É uma vergonha, né? Mas a gente vai continuar tentando, beleza? Só bora. Só bora, bora. Que está na hora. Vou pegar aqui. Meu slingshot. Opa, aí sim. Vamos ver se agora dá certo, hein? Que situação. A velha ali vem aqui, ó, velha. Eu vi você indo ali. Vem. Toma. Vamos ver se agora o velho vem. Que eu preciso que o velho venha. Ah! Olha, gente. Sem palavras, estou. Ainda tenho uma vida. Não mereço ter uma vida. Eu tenho? Tenho. Não merecia. Porque a vergonha tá absurda ali. Gente do céu. Tá difícil. Não, não tá difícil. Tá fácil. É porque eu tô... Hoje acordei... Hoje acordei noob, né? Acordo noob todo dia, né, gente? Mas tem dia que a gente dá uma melhorada na situação. Ah! Olha, sinceramente. Hoje foi a vergonha da vida. Mas pelo menos consegui mostrar um pouco do mod pra vocês, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... 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 Nos vemos no próximo game. Uou... 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 Uou...